E um garçom de 24 anos foi preso no fim de semana com munições e mais de 48 quilos de maconha na rodovia Henrique Moreno, Milão, em Regente Feijó. Deixa eu conversar mais uma vez com o repórter Rubens Nakato, que está lá em Rio Preto, com as informações desse caso. Nakato. Casa Grande, o povo, como a gente está mostrando nesse bloco aí, só fazendo coisa errada nesse carnaval, né? Essa droga aí estava escondida no assoalho do carro do suspeito. Como você disse, 48 quilos, totalizando aí 58 tabletes de maconha. E como você disse, esse garçom de 24 anos transportava no carro. Os policiais faziam o patrulhamento na rodovia Henrique Moreno, Milão, em Regente Feijó, quando desconfiaram desse veículo. A droga e as munições, havia também mil reais em dinheiro, e as munições, salientando aqui, Casa Grande, são de uso exclusivo das Forças Armadas. Os policiais desconfiaram, então, fizeram aí a abordagem a este veículo, e o rapaz foi flagrado com essa quantidade de droga e um monte de coisa ilícita dentro do carro, né? Casa Grande, esse suspeito, ele foi preso em flagrante e encaminhado, então, ao CDP de Caioá. Mais um que vai passar aí o restinho desse carnaval na cadeia, né, Casa Grande? Atrás das grades, né, Nakato? Ao invés de trabalhar honestamente, era um garçom, acho que garçom só de fachada, né? Porque, pelo visto, algo que tudo indica o que dava lucratividade pra ele era o tráfico de drogas. Só fazendo uma correção, né? Falei que o Nakato tava em Rio Preto, mas, obviamente, o Nakato tá lá em Presidente Prudente, trazendo as informações desse caso pra gente. Nakato, obrigado pelas informações aí, dessa segundona aí, com muitas informações policiais no oeste do estado. Chega segunda-feira e é assim, fim de semana, como o Nakato falou, o povo aproveita pra fazer coisa errada e na segundona a gente traz aqui pra você que tá em casa. Valeu, Nakato, bom dia pra você!